Oi boa tarde pessoal do canal vou fazer um review aqui bem breve sobre esse aparelho aqui em micro Kenwood hi-fi pequeno potente bonito moto falantes brancos aí né originais tem um detalhe aqui bem bonito no system de acrílico junto com o plástico que o twitter dele é um dom azul bonito né domo balanceado muito bom não é à toa que para ter a certificação na ser considerado um micro hi-fi tem que ter um nível mínimo de qualidade né esse aparelho conta com leitura de mp3 wma e cd conta também com a leitura de mini disc aqui é lateral a gavetinha para mini disc eu vou mostrar tocando aqui e o aparelho bem completo já tem a certificação de md long play lp toca e grava mds já nessa certificação lp2 lp4 e gravação comum também estéreo aqui certificação do windows media que é o wma windows mídia áudio que é superior a versão superior aí ao mp3 do windows né mas aparelhinho aí sem detalhes impecabilíssimo completo a caixa tem acabamento de madeira muito bonito outro falante aqui acho que é de 5 4 polegadas 5 polegadas 4 polegadas nem 5 polegadas no geral aqui o aparelho japonês 100% né o presidor de japão importado aí não tem que não no país nunca teve essa venda se aparelho caixas aí marcam 30 watts rms 6 ohms mas toca demais para ser 30 watts e se for 30 watts mesmo é o melhor 30 watts rms que eu já ouvi toca muito muito bem saídas comuns tem uma entrada óptica aqui tem uma uma saída para subir o frio ativo uma entrada auxiliar comum e uma saída né para conectar um tape deck externo né outro aparelho atrás aí um auxiliar anteninha de fm o fm dele japonês né então sobe até 90 só eu não tenho controle remoto dele extraviado sem volts 52 watts outra caixa também impecável marcando lá sem detalhe algum aparelho aparelho muito bonito bem construído uma base aqui é uma base de metal aqui de alumínio a base aqui e plástico é um plástico com os botões de alumínio aqui e a bandeja do cd aqui em cima né uma abertura um comando eletrônico tem um legal para os comandos de menu e para você acertar legal aparelho aqui o display em azul é bem bonito acertar um ângulo aqui aqui ó e aí o sérgio medeiros na linha é tudo certo sérgio boa tarde para você sem antena né só com aquele pedacinho de fio lá eu estou bem painel bem completinho japonês algumas algumas especificações também o volume vai do 0 ao 40 39 40 ao máximo volume muito bom para o tamanho dele abertura aqui remota do CD player vamos dar um comando aqui abertura elétrica robotizada CD como um fio de denses abaixa e sobe por aqui da vez que sobe ele já faz a leitura lá e pronto por aqui o mini disc no lateral mecanismo bem suave recolheu quase não se nota a gaveta do mini disc aqui bem feito né e vamos começar aqui pelo tânia já está no tânia aí minha firme a escala vai até 90 né 90 e pouco japonês aí quero saber quais são em aqui para o mini disc e vendo a leitura já leitura é um mini disc meu aqui gravado em lp2 já a certificação já fica ali é um como como todo o hi-fi tem poucas certas poucas alterações de ser feitas no áudio aqui né tem um aqui que é um ganho um pouco pouco mais grave e agudo ganho 2 para fazer uma corvinha mais sorriso CNB audível né e off como se fosse um flat um bom aparelho não precisa de correção e aí 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 lá proceder agora o cd e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL